Todos e todas apostos para uma atividade cheia de aventuras e descobertas? Está na hora da exploração espacial! É olhando a Terra do espaço que entendemos a importância de preservar o nosso planeta. A gente vai para o espaço? Sim! E com muita imaginação! A ideia nesta experiência é construir uma nave para identificar as dificuldades de sobrevivência do ser humano em qualquer lugar do universo. Vamos explorar o espaço agora? Sim! Observe bem. Veja que lugar sem vida, sem vegetação, sem condições de ser habitado. Falta ar e água. Exatamente! E sem ar e água não há... vida! Aguçar a percepção de crianças e adolescentes para a preservação dos recursos naturais existentes no planeta Terra é tarefa fundamental para agora, para garantir o futuro. No Scratch, você pode animar o seu foguete no espaço também. Depois de pronto, peça para seu professor ou professora tirar uma foto do seu foguete e compartilhar, publicando no mural do site do Ação Criativa. Agora é com vocês, turma! Mão na massa! 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 Obrigado.